Tantas vezes eu te falei É que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Fale agora, eu preciso só saber Diga pra mim, não é bom estar 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 Me dá certo, deixe solidão Diga pra mim, não é bom estar